E grava, o que eu quebro é você, irmão. Ah, isso! Grava. Quer que você grava também? Quer que você grava? Viu? Quer que você vem gravar aqui? Viu? Vem gravar aí, óbvio. Vem gravar aqui pra você ver, meu filho. Você não me respeita, não, viu? Pensa de algum moleque aqui nessa loja, que é loja de homens, sério, rapaz. Você vai ver. Vem me gravar aqui pra você ver. Vem me gravar aqui pra você ver. Quer que você vem me gravar aqui pra você ver? Vem me gravar só, rapaz. Vem me gravar só, rapaz. Isso, me chama de rapariga. Ele quebrou meu celular. Ele quebrou meu celular. Ó, tá escrito aqui, ó. A pessoa tem sete dias para desistir. Sete dias. E ele não quer que eu desista. Não tem medo que eu não. Chama ele para a pessoa que eu quero. Eu não acho que eu não. Eu falei pra ele que eu queria um telefone barato. E ele me lançou um telefone de 49 reais. E na nota, tava falando que realmente teve um desconto. Um desconto de 23,85% em cima do valor do telefone. Então ele ficou 38 reais. Só que, ao invés dele me dar o desconto, pronto e acabou, ele colocou o caminho da sorte que eu tinha falado que eu não queria. Então eu resolvi ir falar com o gerente. Falei com o gerente, perguntei se ele achava isso certo. Falei, olha, aqui tá escrito que eu tenho sete dias para desistir e tudo mais. Ele falou assim, mas eu não vou fazer isso. Ele levantou da cadeira mais uma vez, como eu continuei gravando, né? Tomou o celular da minha mão e veio me agredir fisicamente. O que é que você grava também? O que é que você tem gravado? O que é que você tem gravado? O que é que você tem gravado? Inicialmente estamos tratando a situação como lesão corporal e injúria. Tendo em vista que o gerente teria usado palavras depreciativas contra a sua imagem. De forma desrespeitosa, teria, além de ter xingado a cliente, ainda agredido fisicamente a mesma, tendo segurado os seus braços. Ocasião que ficou até comprovado, mediante o relatório médio, alguns roxos e excoliações dos seus braços. Grava, o que eu quebro é você. Ah, isso? Grava. Grava.